E aí, galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui. Galera, hoje trago pra vocês a gameplay de um jogo bem interessante que tá com seu acesso antecipado na Steam, chamado de Time Melters, que basicamente é um jogo de estratégia em mundo aberto, em 3D, que você vai controlar uma bruxa. O jogo é bem interessante, eu vi algumas gameplays dele e eu gostei bastante e resolvi trazer pra vocês aqui no canal. Só lembrando que ele é bem pesado, depois eu vou deixar pra vocês aí na tela os requisitos pra jogar, mas de qualquer forma vale a pena aí baixar e testar. Temos que fazer o tutorial, não dá pra você ir direto pros episódios aqui, tá bloqueado. Então a gente tem que passar pelo tutorial antes mesmo aí de começar a história do jogo. Então eu vou dar play aqui e assim que começar a gameplay eu volto com vocês. Bom, galerinha, começou aqui, eu cortei o vídeo e já comecei aqui na parte do tutorial. Demorou um pouquinho aí pra fazer o carregamento da tela do jogo, mas agora já tá tudo certo. É basicamente que é um jogo de mundo aberto, os gráficos estão bem bonitos, não tá nada mal. E a gente tem que completar esse tutorialzinho aqui pra poder depois ir para a parte da história. Bom, já consegui aqui completar o primeiro, objetivo completo, agora tem que fugir. Ah, já até fugiu. Agora temos mais um objetivo. Aqui provavelmente deve ser mostrando as mecânicas do jogo, como que você faz os combos, as magias. Agora tem mandando eu apertar o T. E tem o teletransporte. E... ah, tá. Beleza. E agora eu posso atacar com o botão esquerdo do mouse. Agora, vamos ver se eu apertar o T, o que vai fazer? Opa, me teletransportei. Ganhei mais tempo pra conseguir acertar os outros bichos. Da hora, gostei. Nova habilidade desbloqueada, teletransporte. Vamos aí para mais um passo. Agora eu tenho que apertar o T, que no caso é esse aqui. E agora o Q. E aí deve ser uma explosão de magia, falei? Explosão de magia. Bom, agora eu posso apertar o T pra me teletransportar pra cá. Que aí eu ganho um tempinho, consigo acertar eles aqui. Tem vindo um aqui, ó. Ai, caramba, acho que já era eu, hein? Ai, 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 ai. Não deu tempo. Não deu tempo. Nossa, que bicho feio. Bom, vamos começar de novo aqui, então. É como é tutorial. Então, você morreu, você volta. Vou dar uma explosão. Explosão, acertei todos os bichos. Agora eu tenho que fugir, porque... Vou apertar o T aqui pra me teletransportar. Saiu nas costas deles. Cara, mas é muito fraca, viu? As magias. Nossa, e são muitos. Pelo jeito, eu vou longe nessa parte aqui, hein? Bom, vamos lá. Usar o teletransporte. Uma hora a gente consegue, galera. Uma hora a gente consegue. Soltando os poderes. Beleza. Acertei eles. Tô tentando aqui. Só tem mais dois, só. Ai, não deu pra teletransportar. Ai, caramba. Em cima, molecada. Já era. Acho que eu completei, né? Nova habilidade. Spirit Blast. Beleza. Temos o teletransporte. Temos aí essas magias que ela solta com a mão. E também temos aí aquela explosão. Vamos aí pra saber qual vai ser a próxima magia a ser desbloqueada. Cara, eu gosto muito de jogos assim. Eu não tenho certeza, mas me parece que esse jogo dá pra jogar em modo cooperativo aí com os amigos online. O que eu desbloqueei aqui que eu não consegui ver? Vamos lá. Hum, tem mais ali na ponta pra gente ir derrotar. Usar um e o quatro pra selecionarem o poder. Beleza. Ah, aqui a árvore. Provavelmente deve fazer alguma coisa na árvore. Beleza. Selecionei o poder da árvore. Ah, tá. Eu controlo a árvore. Olha lá. Me ajuda, na verdade, a derrotar esses monstros aí. Tem um ali na ponta ainda. Que a árvore mandou pro espaço. Mais um objetivo completo, beleza? Sabendo que agora a gente pode controlar a árvore também. O que vamos fazer agora? Fazer mais algum outro poder aí. Ah, acho que é o número dois aqui. Isso. Ah, e você levanta aqui o mouse. Consegue posicionar. Deve ser alguma armadilha, alguma coisa. Ah lá, consegui. Aí você seleciona um, a árvore consegue te ajudar. Enquanto isso, eu vou acertando esses aqui que estão presos. Consigo usar o combo. Caramba, velho. Massa esses combos. Gostei demais, demais, demais. Tem o número um apontando pra lá. Será que eu tenho pra lá? Vamos ver. Não. Completei mesmo o objetivo. Fire Spirit. Tem mais um ainda. Aqui embaixo aparece aqui as magias. Um pra controlar a árvore, um é armadilha. Agora é a bola de fogo, eu acho. Sei lá, vamos ver. Vamos lá. Espírito de fogo. Vou selecionar ele. Vou colocar ele mais no centro, né? Esperar os bichos ir pra lá. Eu ataco eles pelas costas que fica mais fácil. É isso. Ó. Caramba, o Espírito de fogo ali é forte, cara. Beleza. Mais uma habilidade desbloqueada. Ah, completei o tutorial, galerinha. Até que foi simples o tutorial, não foi tranquilo. Agora, vamos lá. Já começou aqui a partida. Temos lá que falar com o Void Stone. É isso aí que fala, né? Vamos lá ver o que é esse Void Stone. Abriu um portal. Passou pelo portal. Credo, que viagem é essa, meu irmão? Olha aqui. Vamos pra cá. Eita. É um Minotauro ali. Que da hora. Aí os caras vão trocar ideia aqui, beleza? Pula tudo. Que o negócio é pra pancadaria aqui. Tenho que derrotar esse exército aí na minha frente. Então, vamos derrotar esse exército. Não dá pra fazer nada ainda disso. Já vou deixar um personagem em mim aqui no canto. Eita, apertei errado sem querer. Aí, agora sim. Vamos lá, vamos lá. Vou chegar mais perto? Não dá pra chegar mais perto. Aê, agora vai, hein? Com a ajuda aqui do carinha que eu vou. Aí, 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 ó. Vai me ajudar, vai me ajudar. Ó, tá me ajudando. Botar o meu amigo aqui pra me ajudar também. Ah, moleque. Agora eu quero ver. Aqui, ó. Tito de fogo aqui, ó. Deixa eu conseguir. Objetivo completo. Caramba. Suei pra conseguir ganhar isso, hein? E mais conversa. E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Acabou, será? Não, agora tem que ir pra lá. Lá pra cima. Vamos lá, de novo. Mandei todo mundo pro espaço, já. Pronto. Ah, desbloqueei aqui a árvore. Beleza. Vai me dar uma força. Eu bloqueei também o espírito de fogo. Árvore e espírito de fogo. Não chega perto não, hein? Vou pro minha gangue agora. Aê, galera. Que que é isso, moleque? Beleza. Mais um objetivo completo aí. Tem um cara ali lutando com os bichos com verdade de fogo e uma espada. Bom, galerinha. Apareci aqui agora. Depois de concluir aquela outra tarefa. Vamos ver o que tem que fazer. Usar o teletransporte pra salvar a village. Sabar a vila. Vamos lá, então. Acho que não vai dar tempo de eu chegar lá, não. O cara já tá atacando ele. Deixa eu ver. Ah, saquei. Deixa aqui um. Aí eu volto. Ah, entendi. Agora eu aperto... Eita, peraí. Aí, antes deles matarem ele. Cheguei, cheguei, cheguei. Salvei. Ah, moleque. Salvei. Entendi agora. Mais conversa e blá, 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 blá. Vou apertar espaço aqui. O que será que é? Cheguei pra mim voar? Agora eu vou voar, moleque. O que é isso, garotada? Eu saio do corpo tipo um fantasma. Aperto o shift aqui e dá uma voada mais rápida. Caramba, eu vou rapidão, ó. Só que eu tô seguindo essa flechinha aqui pra ver pra onde que eu vou. Ah, tá. É tipo, é realmente, ó. Teletransporte. É um sair do corpo pra poder voar. Que massa, velho. Gostei. Nossa, que da hora. Aí eu consigo ver o que tá acontecendo. E prever os ataques aí deles. Que massa. O que eu tenho que fazer, sei lá, hein? Ah, controlar a árvore. Saquei. Ah, eu volto agora. Que da hora. Eu aperto aqui. Eu consigo ir de longe, atacar e voltar pro lugar onde eu tava. Curti, curti. Mais uma missão, hein? Bom, galerinha, eu voltei aqui pra tela inicial do jogo após terminar aquela missão. Eu fiz um corte aí porque deu uma travadinha na tela de carregamento. Mas agora eu já tô aqui na tela inicial do jogo de novo. Então aquilo lá que a gente jogou era, sim, o tutorial. E terminamos ele pra aprender as mecânicas do jogo. E liberou aqui, no caso, pra mim jogar uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases. E caso vocês gostarem aí, quiserem, eu trago pra vocês jogando essas outras fases. Que agora, tudo que a gente aprendeu lá naquele tutorial, a gente vai aplicar aqui nessas missões. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!